Álvaro mostra na prateleira da farmácia onde ficavam os testes de covid que ele vendia. O estoque acabou há uma semana. Todos os distribuidores que a gente trabalha, a gente tem procurado aqui em Goiânia, às vezes até fora de Goiânia mesmo, são distribuidores de fora, de Brasília, de São Paulo. Inclusive eles também não têm e também não dizem a previsão de chegar. Em dezembro do ano passado, antes das festas de fim de ano, a procura pelo autoteste era quase zero. Em dezembro a gente tinha bastante teste aqui, as distribuidoras estavam ofertando, inclusive com preços bem atrativos, preços abaixo do que a gente tinha visto no mercado. Então até com desconto, com preço descontado de 20%, 30% a gente conseguiu comprar. Só que a gente não fez estoque também porque nem no pior cenário a gente pensava que ia ter esse aumento de casos de covid agora nesse início de ano. E não é só na farmácia onde o Álvaro trabalha que está faltando o autoteste de covid-19. A nossa produção esteve em outra rede de farmácias, mas também não encontrou. Tem teste rápido? Covid? Não tem. Você pode ver qual drogaria que vem? Não acho que nem vai ter nenhum que a gente está vendendo muito. Uma semana que a gente está vendendo direto, aí não está chegando também. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás confirma que os testes de covid sumiram das prateleiras por causa da alta demanda. Mas ele acredita que as indústrias estão se organizando para resolver o problema o quanto antes. As distribuidoras estão procurando nas indústrias o produto para colocar à disposição das farmácias e drogarias. Então, brevemente, a gente acha que isso vai estar solucionado. Fábio alerta que quem não encontrar o autoteste de covid-19 nas farmácias pode procurar um posto de testagem da Prefeitura de Goiânia. É só entrar no site da Prefeitura, ver os locais de testagem. Os pontos de testagem da Prefeitura funcionam das 8 da manhã às 4 da tarde, por demanda espontânea. São disponibilizados 1.500 testes por ponto. Nesta sexta-feira, tem testagem no CEPAL do Jardim América, na Praça do Jardim Nova Esperança, no Parque Agropecuário, também no estacionamento do Parque Mutirama, na Praça Jorge Washington, no setor Novo Mundo e na Banca do Batata, no Parque Amazônia. Esse ponto de testagem que fica aqui na Praça Senador José Rodrigues de Moraes, no Parque Amazônia, é um dos mais movimentados. Segundo os funcionários da Prefeitura, antes das festas de final de ano e também do Carnaval, se muito, eram feitos aqui cerca de 100 testes por dia. E hoje, por dia, são feitos cerca de mil testes diários. E toda vez, da hora que abre até o momento em que fecha, às 4 horas da tarde, a imagem é a mesma. E essa fila enorme chega a dar volta na praça.